Tudo bem pessoal, todo meu carinho, meu respeito, minha admiração, meu muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão se inscrevendo como membros do canal, minha reverência, minha reverência, minha reverência, minha gratidão a todos vocês que Deus os abençoe abundantemente. Gimo Qualidade Comprovada, aqui atrás a Gimo, mosqueteiro em cima da Gimo, Gimo Qualidade Comprovada, kto.com, vá lá, brinque, faça sua aposta, kto.com, kto azul, kto azul, faltando só a camisa azul agora, Cássio, tá chegando, tá chegando. Etilux, 6 mil produtos, tem a Etilux com dois shows room, um em São Paulo, dois em São Paulo, três, dois em São Paulo e um em Porto Alegre. Título desse comentário, Grêmio, torcida gigante, time pequeno. Grêmio, torcida gigante, time pequeno. O Grêmio tem, e isso é incontestável e todas as pesquisas mostram, uma das maiores torcidas do Brasil, uma torcida gigantesca, uma torcida apaixonada, uma torcida que sua sangue pelo Grêmio Futebol Porto Alegrense, uma torcida que não deixou de pagar a sua mensalidade no quadro social quando da pandemia que não tinham jogos, uma torcida que não deixou de comprar os produtos oficiais do clube, uma torcida que apoia o Grêmio sempre, que tá do lado do Grêmio sempre, uma torcida que é a maior de cada 10 gaúchos, 7 são gremistas. É maior no Rio Grande, é maior no Paraná, Oeste Paranaense, Cascavel, Toledo, Medianeira, Foz, Santa Helena, enfim, Oeste Paranaense, Oeste Catarinense, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, no Rio de Janeiro tem muitos gremistas, em Goiânia, no estado de Goiás, no estado de Goiás, no Distrito Federal, principalmente na capital Brasília, em Manaus tem gremistas. Então a torcida do Grêmio é uma torcida gigante, que não está sendo bem tratada por essa direção que é incompetente sim. A direção de futebol do Grêmio não é do tamanho da grandeza da torcida do Grêmio, porque não está contratando, está demorando e vai esperar o quê? O Grêmio não voltar da Série B? O Grêmio não voltar da Série B? O Grêmio é gigante, mas hoje a torcida do Grêmio é gigantesca e o time é pequeno, time pequeno. O Grêmio foi humilhado pelo Mirasol, humilhado pelo Mirasol. O Grêmio hoje é um time pequeno, batível por qualquer time, qualquer time tem condições de chegar na frente do Grêmio e ganhar do Grêmio. Antigamente isso não existia. Antigamente os times, as equipes respeitavam o Grêmio, respeitavam aquele manto ali, o tricolor, o azul celeste, respeitavam a camisa do Grêmio. Hoje não respeitam mais, hoje fazem o que querem com o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio tem, repito, uma torcida gigante, esmagadora, gigante, gigante e tem um time pequeno, 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 pequeno. Um time que caiu para a Série B e que hoje não dá para se dizer vai subir para a Série A. Não, hoje se diz, com esse elenco, se não contratar um goleiro e mais três jogadores, não sobe da Série B para a Série A. O time do Grêmio está muito pequeno. O Grêmio está sendo administrado de maneira pequena e o Grêmio não é pequeno. O Grêmio é grande demais, o Grêmio é gigante demais, é o primeiro campeão do mundo do Rio Grande do Sul. Mas a direção do Grêmio não respeita o torcedor do Grêmio. Respeitem o torcedor do Grêmio. Respeitem esse clube de 119 anos, porque a torcida é gigante, o time é pequeno. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.